Então vamos passar um churrasco com a vitória de Ronaldo. Você é Ituano! 3 a 0, porque tem mundo... Vai, vamos! Você é Ituano! De fora da área. Querido, querido. Errou! Eu sou Ituano desde criancinha. Eu vou torcer pra você ganhar esse jogo, mas com toda a fé. E o placar? O placar no tempo normal. 2 a 1, Ituano? Não, 1 a 1. Quer ver? Nos pênaltis, 7 a 6. Pra quem? 8 a 1. Correu, levantou, segundo pau, diziu... Devel, sobrou um batendo! Porra! Vamos, Palmeiras! Vamos! Vamos, Palmeiras! Boa! É do palmeiras! Bola no segundo pau! Teve desvio! O goleiro fez uma defesa espetacular de novo de Anderson Paulino. Só que a bola ficou viva. Um toque leve pra cabeceada forte do Murilo pro fundo do gol. Balançando as redes pela primeira vez no jogo. Ah, Murilo! Ah, Murilo! Eu vou aí descer pra te abraçar, Murilo! Murilo, 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 camisa me diz aí! Palmeiras 1, Ituano 0, e o tempo é... Apeita o árbitro! Fim de combo! O Palmeiras está na quarta final seguida do Campeonato Paulista de Futebol! Vem aí! E aí... O Palmeiras está na quarta final seguida do Campeonato Paulista de Futebol! E aí... O Palmeiras está na quarta final seguida do Campeonato Paulista de Futebol!